Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua... Vai tomar no cu, filha da puta, ei! RBS! Vai tomar no cu, filha da puta, ei! RBS! Vai tomar no cu, filha da puta, ei! RBS! Vai tomar no cu, filha da puta, ei! RBS! Vai tomar no cu, filha da puta, ei! RBS! Vai tomar no cu, filha da puta, ei! RBS! Vai tomar no cu, filha da puta, ei! RBS! Vai tomar no cu, filha da puta, ei! RBS!